Legendas por TIAGO ANDERSON e nós fazemos uma resenha de um livro de Tolkien lançado aqui no Brasil. Eu e o César temos um plano de fazer a resenha de todos os livros de Tolkien que foram lançados aqui no Brasil, além de alguns livros internacionais aí que já tem até a resenha de alguns aqui no canal, por exemplo, O Álbum da Família Tolkien e O Guia da Terra-média lá, que foi um dos primeiros vídeos que o César gravou aqui para o canal. Então hoje chegou a vez de O Ferreiro de Bosque Grande, que foi lançado pela primeira vez no Brasil no final do ano passado, de 2015, pela editora WMF Martins Fontes. A importância desse livro, cujo título original é Smith of Wooten Major, reside no fato de que ela foi a última história escrita e publicada por J.R.R. Tolkien ainda em vida, ou seja, antes de falecer. Fato este é que aconteceu em 1967. O que acontece é que naquela época Tolkien foi convidado para escrever um prefácio para o livro The Golden Key, de George MacDonald. Já que tempos antes ele havia lido o livro e tinha escrito coisas boas sobre ele, mesmo que anos depois ele já não achasse esse livro mais tão interessante assim. De qualquer forma, ele aceitou a empreitada de escrever esse prefácio. Para isso, ele começou a escrever uma pequena fábula sobre um cozinheiro e seu bolo. Essa fábula iria entrar no prefácio do livro. No entanto, a coisa foi tomando outras proporções, e essa história ganhou vida própria. Então ela não cabia mais dentro de um prefácio. Portanto, essa história virou um trabalho separado. E a história contada no Ferreiro de Bosque Grande tem uma certa ligação com aquele famoso ensaio que você já conhece, que é sobre contos de fadas. Já que o Ferreiro de Bosque Grande ele se caracteriza perfeitamente como uma história de fadas, um conto de fadas, contendo todos aqueles elementos clássicos das antigas histórias de fadas. É como se lá no ensaio Tolkien tivesse explicado teoricamente o que são os contos de fadas, qual a sua natureza, suas características. E já aqui, no Ferreiro de Bosque Grande, ele pôs em prática aqueles conhecimentos teóricos que ele tinha apresentado no ensaio. Fazendo um brevíssimo resumo aqui da história, a história se passa na aldeia de Bosque Grande, onde a cada 24 anos era realizado um grande banquete chamado Banquete das Boas Crianças. Era a festividade mais importante do local, onde era preparado um grande bolo, que servia de alimento para 24 crianças convidadas. Era aquele bolão enorme, muito saboroso e coberto com um glacê de açúcar. Esse bolo era grande especialidade do cozinheiro. No entanto, ali dentro, escondido dentro do bolo, havia alguns elementos mágicos, alguns objetos mágicos, e quem ingerisse um desses objetos acabava sendo capaz de entrar na Terra Fada. E no âmbito dos acontecimentos em que essa história é narrada no livro, quem consegue esse objeto mágico é o filho do ferreiro da localidade. E ele passa então a ser capaz de entrar na Terra Fada e entra em contato com os elfos e muitas outras criaturas maravilhosas e fantásticas. E com esse objeto ele fica também imune a todos aqueles perigos que aquela Terra pode oferecer. Já que é uma tradição forte aí, antiga, e que Tolkien adotou para si também, que o mundo das Fadas não é simplesmente um mundo maravilhoso, ele também é cercado de perigos. Só lembrando aqui que para o Tolkien, Fadas, ou Fairy, significa elfos. Não são aquelas fadinhas pequenininhas com asinhas que ficam batendo, não. São os elfos grandes, altivos. A história de O Ferreiro de Bosse Grande vinha sendo publicada numa coletânea chamada Tales from the Parallels Real. Essa coletânea incluía também O Mestre Gil de Rã, Folha de Migalha, As Aventuras de Tom Papadil, além do ensaio sobre contos de fadas. Em 2005 foi lançada uma versão expandida de O Ferreiro de Bosse Grande. Um livro é editado por Velen Flieger. Velen Flieger eu acho que você já conhece aí para quem já andou lendo a história de Kulevo. Velen Flieger é uma professora com PHD do Departamento de Inglês da Universidade de Maryland. Ela é simplesmente especialista em mitologias. Lógico que a especialidade dela é justamente J.R.R. Tolkien. Velen Flieger é uma das organizadoras de um periódico tolkieniano muito importante chamado Tolkien Studies. Inclusive, Velen Flieger participou de um documentário sobre a vida de Tolkien promovido até pela Tolkien State, chamado A Film Portrait of J.R.R. Tolkien, de 1996. Esse documentário foi produzido para celebrar o centenário de nascimento de Ronald Tolkien. Para nossa sorte, a edição brasileira é justamente essa versão expandida de 2005. A diferença é que aqui no Brasil foi utilizada a capinha preta, que é a mesma capa da primeira edição de O Ferreiro de Bosse Grande lá no exterior. Mas lá fora ele já está saindo com outra capa, que é a capinha rosa, por exemplo, que é a que está na edição de O Ferreiro de Bosse Grande, que faz parte daquele box, um boxzinho bem bonito chamado The Tolkien Treasury. Esse box que também contém Hall Verando, Mestre Gil de Han e as aventuras de Tom Bombadil. Uma curiosidade é que inicialmente a história se chamaria The Great Cake, algo como O Grande Bolo. Outra coisa é que a história primeiro foi publicada numa revista na edição de Natal. O nome da revista era Red Book, em 23 de novembro de 1967, mas sem um detalhe que deu, digamos, já que a gente está falando de bolo, o cereja do bolo, que são as ilustrações de Pauline Benes. As ilustrações de Pauline só vieram aparecer na edição própria do livro. Se você já acompanhou Tolkien Tolkien há algum tempo aí, vocês já sabem que Pauline Benes era simplesmente a ilustradora preferida de Ronald Tove. Ela ilustrou também Mestre Gil de Han e as aventuras de Tom Bombadil. A sinopse da editora sobre o livro é o seguinte. Esta história fascinante de um andarilho que encontra um caminho para o perigoso reino da Terra Fada está sendo publicada pela primeira vez no Brasil. Esta edição inclui o manuscrito do rascunho original de Tolkien para a história, as ilustrações de Pauline Benes, notas sobre a gênese, a cronologia e o final alternativo da história, e um longo ensaio sobre a natureza da Terra Fada, tudo inédito até agora. Estão contidas em Ferreiro de Bosque Grande muitas ligações interessantes com o mundo da Terra-média e também com os demais contos de Tolkien. E nesta edição ampliada, o leitor finalmente descobrirá a história completa por trás dessa importante peça de ficção breve. A edição contém 178 páginas e o índice dela é o seguinte. É o prefácio, a história propriamente dita, Ferreiro de Bosque Grande, o pós-fácio, a gênese da história, uma nota de Tolkien a Clyde Kilby. Gravem bem esse nome Clyde Kilby. No vídeo passado, onde eu mostrei alguns livros que eu comprei, no finalzinho do vídeo eu mostrei um livro chamado Tolkien and the Silmarillion, escrito por esse rapaz, Clyde Kilby, que teve contato diretamente com, não só com Tolkien, mas ele leu os manuscritos de Silmarillion. Mas mais para frente aqui no Tolkien Talk eu vou falar sobre ele. Continuando aqui, o livro contém ainda o rascunho da apresentação de Tolkien para The Golden Key, ou seja, vocês lembram que eu falei que a história começou como um prefácio a esse livro aí. Então, o que Tolkien escreveu na parte do prefácio já está publicado nessa versão ampliada do Ferreiro. Um esquema temporal e personagens de O Grande Bolo. Olha lá o que eu falei. O nome original da história era The Great Cake. Então, O Grande Bolo. E sugestões para o final da história. Ferreiro de Bosque Grande. Um rascunho e transcrição híbrida de O Grande Bolo. E rascunhos e transcrições de Lago das Lágrimas. E algumas notas ao final do livro. Esse livro foi traduzido pelo nosso já querido e conhecido Ronald Kims, que é o atual tradutor das obras de Tolkien aqui no Brasil. Ronald Kims dispensa comentários. Pessoalmente eu não consigo ver defeitos na tradução dele. Até porque ele, como ele mesmo diz, para você ser tradutor de Tolkien, você tem que conhecer bem a obra do autor e também entender como é que funcionava a mente dele. E Ronald Kims consegue muito bem transmitir que a mensagem, através da sua tradução, é a mensagem original da história. Mais uma vez eu digo aqui para vocês. Esse é um livro obrigatório numa boa biblioteca Tolkieniana. Porque aqui nós temos um Tolkien maduro, já no final da vida, depois de décadas e décadas de bagagem literária. Tolkien era um autor que era um grande especialista em contos de fadas. E é impressionante como aqui numa história curta ele consegue agregar praticamente todos os elementos e características que compõem uma história de fadas ou um conto de fadas clássico. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E só um recado aqui, aliás um aviso que eu quero dar para vocês, é que essa semana nós firmamos duas parcerias importantíssimas aqui para o canal, para dar um peso e um volume maior ao nosso nome. É que é o seguinte, nós conseguimos a autorização de dois grandes artistas Tolkienianos para utilizar as imagens deles aqui nos nossos vídeos. Então, o primeiro nome é Peter Xavier Price, que é um ilustrador aí, é um jovem ilustrador, mas ele é competentíssimo. Então, sempre que eu for falar, ou eu e o César formos falar alguma história da Terra-média sobre algum personagem que o Peter desenhou, nós vamos poder utilizar a imagem aqui no canal. O que vai embelezar bem mais aqui nossos vídeos, já que vocês vão precisar ficar olhando para nossa cara aqui o tempo todo. E o outro nome é um nome conhecidíssimo dos fãs de Tolkien e relacionados. Eu estou falando nada mais nada menos do que Ted Naismith, aquele ilustrador conhecidíssimo aí de Tolkien, que foi um dos pioneiros. Se vocês pegarem aquele vídeo que o César fala sobre os ilustradores de Tolkien, eu vou até colocar o link dele aqui embaixo para vocês darem uma conferida. Ted Naismith foi um dos pioneiros porque na época dele não era muito comum desenhistas especializados em Tolkien. Então, ele teve que tirar muita coisa da cabeça dele baseado nos escritos de Tolkien, óbvio. Então, assim, ele tem paisagens belíssimas, cenas, acontecimentos da Terra-média e que serviram de inspiração para outros artistas posteriores. Então, é um prazer fazer esse anúncio aqui para vocês, que agora, daqui para frente, nós poderemos utilizar as imagens desses dois artistas, do Peter Xavier Price e do Ted Naismith, que eu acho que a maioria de vocês conhece. Então, pessoal, eu faço novamente aquele pedido que quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no Tolkien Talk. Você pode clicar nesse quadradinho que tem bem aqui no canto, com o logotipo do canal. Clica ou então no botão vermelho aqui embaixo do título do vídeo, ou então lá na nossa página inicial. Inclusive, você pode ativar as notificações para saber sempre que sair um novo vídeo aqui no canal. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar para os amigos, continuem ajudando o Tolkien Talk a crescer. É sempre um enorme prazer conversar sobre Tolkien com vocês aí. Até o próximo vídeo e um abraço!